Mas como que a gente consegue hoje chegar... Antigamente eu lembro muito bem, né? A gente chegava em casa, a gente chegava em casa e a gente sentava no sofá, né? Depois de comer, comia lá com a família e depois sentava no sofá e olhava o Jornal Nacional. Né, cara? Eu lembro que um grande evento, um grande evento que tinha na minha casa era nós olharmos um fantástico no Domingão, irmão. Tá ligado? Fantástico no Domingão. Ah, cara, eu não... assim, eu não via a hora de ter aquela... sabe? Sempre tinha uma parte lá da Amazônia, tá ligado? Hoje nós vamos para o Pantanal, ver o jacaré, não sei o que lá, ver os hipogrifos, né? Não sei o que lá. E eu fico, caraca, irmão, nossa, que loucura. Eu adorava ver aquilo, porque eu era uma criança, entre aspas, da cidade. Eu ia uma vez por ano para o interior, lá de Santa Catarina, na minha avó. E, pô, aquele cenário sempre me deixava super, wow, sabe? Maravilhado com aquilo tudo, né? E a gente, né? Muitas pessoas, né? Eu tenho 40 anos, né? Então muitas pessoas da minha idade ou próximos da minha idade, nós temos esse sentimento, né? De chegar a sentar em casa e tudo que aquela caixinha, tudo que o William Bonner, o Cid Moreira, né? Falava lá, né, cara? Tipo, a gente não apenas acreditava, mas levava aquilo como uma verdade absoluta, né, cara? E eu lembro muito bem que lá em 92, 93, não lembro agora, mas quando o Collor roubou o dinheiro das poupanças de todo mundo para planificar a economia, para deixar o dólar, um real valendo um dólar, né? Algo do tipo, onde convenientemente ele avisou todos os amiguinhos dele, os amiguinhos do Estado, todos eles compraram dólares antes e depois ele roubou o dinheiro da população em si. Tem um documentário interessante sobre isso na Netflix, né? Mas eu lembro que quando aconteceu aquilo, né, a televisão vinha e falava, não, o plano real é um sucesso. Não falava dos suicídios, não falava do desemprego massivo, das empresas fechando, não falava de nada disso. Tá ligado? Aquela televisão mágica, aquele fundo azul bonito, aqueles repórteres maquiados e bonitos e não sei o que lá, aquela caixinha chegava e falava assim, olha, está tudo ok com a economia, pessoal, tudo está correto. E eu olhava para o lugar onde eu vim, onde eu nasci, onde eu estava, com a minha família, boa parte desempregada, todo mundo ferrado, meus vizinhos, todo mundo fodido, né? E a gente pensa assim, ué, mas que estranho, né? Tipo, a caixinha mágica da Rede Globo está falando para mim que está tudo certo, mas não está tudo certo, né? Eu estou vivendo isso, né? E desde aquele momento, acho que vem criando-se dentro de mim aquela sensação de, cara, parece que tem algo de errado, né? Parece que tem algo de errado acontecendo e tu não sabe muito bem explicar o que é, né? E até alguma... até o quê? 10, 15 anos talvez atrás, a gente teve ali uma visão completamente fechada daquilo, né, cara? Nos últimos talvez 5, 6 anos que a gente está vendo e conhecendo nossas bolhas, conhecendo que tem outras pessoas que se interessam por assuntos que a gente se interessa e conhecendo e aprendendo coisas que aquela caixinha mágica nunca ia falar para a gente, né? E aí que eu trouxe... eu trouxe aqui uma paradinha para a gente comentar aqui sobre este assunto, tá? Deixa eu pegar aqui algumas das coisas que eu peguei, tá? Algumas das coisas que eu peguei aqui porque nós temos as pessoas falando sobre desmatamento falando sobre cartão corporativo falando sobre diversas coisas, né? E a gente fica naquela pilha assim pô, mas quem gastou mais, né? Quem gastou menos? Será que estão desmatando mais? Estão desmatando menos? A gente fica nessa dúvida e antigamente, a Maia, um pouco mais de 20 anos atrás nós não tínhamos dúvidas tudo que a caixinha mágica falava a gente engolia, a gente aceitava até porque não tinha dados não tinha como tu ligar para algum lugar ou pegar dados na internet não existia isso, né? Quem tinha internet há 20, 20 e pouquinhos anos atrás caraca, era a galera aí só os mais ricos do mundo, né? só os mais ricos do Brasil, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa extremamente interessante o membro aqui do canal, o André Henrique me mandou hoje que o Lula já gastou 12 milhões, né? 12 milhões com o cartão corporativo dele em 2023 ele já gastou 12 milhões passaram-se 4 meses então, 4, 8, 12 se ele gastou 12, 12 vezes 3, né? então ele vai gastar aí cerca de 36 milhões de reais com o cartão corporativo somente em 2023 no primeiro ano, tá? então, o que eu quero mostrar para vocês é mais ou menos isso deixa eu só pegar aqui antes, deixa eu organizar uma outra coisa aqui deixa eu pegar aqui o cartão tá, eu acho que eu acho que está interessante isso aqui mesmo deixa eu só pegar aqui os gráficos que eu quero mostrar para vocês e nós temos aqui, ó nós temos esse gráfico aqui que é bem interessante que o pessoal falou que o Bolsonaro bateu recordes no cartão corporativo e gastou 32 milhões de reais, né? então o pessoal fala realmente olha, o Bolsonaro gastou 32 milhões de reais aí eles botam que o Temer gastou 15 e que a Dilma gastou 10 e aí eles mostram, né? eles apagam, né? eles apagam aqui eles tiram essa parte e falam aqui, ó e eles esquecem a Dilma 1 eles esquecem o Lula 2 eles esquecem o Lula 1 e eles falam Bolsonaro gastou 32,7 milhões em cartão corporativo eu, na primeira vez que eu vi essa reportagem na primeira vez que eu vi esse tipo de parada de cartão corporativo eu nem sabia disso até pouco tempo atrás e aí eu fui ver o que é esse gastos com cartão corporativo por exemplo, quando o presidente vai fazer uma viagem ele tem que ir lá passar às vezes 20 passagens no cartão ele passa 20 passagens no cartão corporativo do governo então não é como se o Bolsonaro ou como se o Temer ou como se a Dilma ou como se o Lula tivesse gastado esses milhões e milhões e milhões dos cofres públicos em gastos pessoais eles podem gastar alguma coisa em gastos pessoais? Poderia é crime não é crime mas é uma parada meio esquisita fica feio fica feio mas eu acho muito legal que a mídia vem divulgando que Bolsonaro gastou 32 milhões contra o Temer que gastou 15 contra a Dilma que gastou 2 e aí a gente já fica meio assim a gente fica meio com o pé atrás a gente fica meio com o pé atrás então saibam que o Bolsonaro está sim gastou bastante gastou 32 milhões mais de 32 milhões em cartão corporativo sim o Temer gastou 15 a Dilma gastou 10 no período que ela ficou então na verdade Dilma 2 e Temer aqui deveria de juntar daria seus 25 milhões o primeiro governo da Dilma ela gastou 42 milhões o Lula gastou no segundo mandato dele 47 milhões no primeiro 59 milhões em 4 anos se a gente pegar agora então aqui que os dados que já estão aparecendo que o Lula atualmente já gastou 12 milhões de reais no cartão corporativo dele vamos botar 12 milhões vamos botar 12 milhões para a galera entender aqui o número maior nos primeiros 4 meses até o final do ano provavelmente se seguir nessa regra vai ser 36 milhões se o Lula ficar os 4 anos isso aqui eu daria se ele continuar gastando isso isso vai ser o período de um ano então se fazer vezes 4 os 4 anos de governo dele se ele seguir gastando comprando aí cama de 45 mil sofá de 65 mil né se for comprar um monte de se a Janja quiser ela comprar terno importado e coisarada imagina o que eles vão gastar né se continuar nessa meta vai dar 144 milhões de reais tá eu creio que obviamente não vai continuar nessa meta até porque em 6 meses o Lula vai levar o impeachment né pra ficar o picolé de chuchu lá mas o que eu acho interessante é a mídia divulga os dados do Temer 1 Dilma 2 e falam que o Bolsonaro gastou mais que eles como se fossem dois presidentes né e tudo mais mas ok ok o Bolsonaro gastou uma caralhada de dinheiro gastou uma caralhada de dinheiro é isso aqui e é imoral ao meu ver tá qualquer um deles ao meu ver é imoral tá mas aí a gente começa a entrar em outros aspectos né que a caixinha mágica do Plim Plim né sempre falava de coisas extremamente interessantes como por exemplo a Globo mostrando né não apenas a Globo aqui eu tô no site do Poder 360 mas a Globo falando que o desmatamento na era do Bolsonaro nunca foi tão grande e as girafas da Amazônia os hipogrifos os hipopótamos estão morrendo porque o Bolsonaro todo mundo sabe que o Bolsonaro a Michele a Laurinha e todos os filhos dele pegam as motosserras e vão lá na Amazônia no final de semana obviamente fazer desmatamento né então nós temos aqui estes números né o Imazon registra maior desmatamento em 10 anos olha só que interessante irmão maior desmatamento foi no governo do Bolsonaro em 2021 tem 2022 aqui também que também foi bem ruim né e aqui nós temos outros anos os governos do amor os governos da paz os governos da harmonia né nós temos aqui que o desmatamento foi uma catástrofe foi foi uma catástrofe né ao meu ver a Polícia Federal deveria de andar com helicópteros dando tiro de sniper no cu dessa galera que tá fazendo desmatamento ilegal sem fazer reflorestamento e coisa nada do tipo né mas é pelo menos essa é a ideia do André desculpem tá e aí nós temos aqui o desmatamento sendo mostrado aqui pelo Instituto Social Socioambiental né que nós temos aqui que o governo do amor né o governo do Bolsonaro quer dizer o governo do ódio né desculpa o governo do ódio em 19, 20, 21 nós temos aqui desmatamento né desmatamento na Amazônia nos últimos 10 anos ó pior desmatamento vai morrer todo mundo aqui tá desmatamento legal né mas é desmatamento é ruim todo mundo sabe que é ruim aqui tem diversos outros gráficos de desmatamento e tudo mais e aí né a gente vê a desonestidade intelectual de alguns desses veículos quando a gente começa a verificar outras fontes né quando a gente começa a pesquisar tá mas e o desmatamento começou a 10 anos atrás a ser medido como que foi o desmatamento nos anos anteriores né começou olha os desmatamentos nos anos anteriores aqui ó olha aqui em 2004 olha aqui em 90 entre 94 e 95 talvez aqui olha a quantidade de desmatamento que era no passado deu uma caída drástica provavelmente por prisões e tiro no cu desses caras né e aí deu uma subida que com certeza e o desmatamento é ruim eu não tô falando que o desmatamento é menos pior ou algo do tipo mas eu tô falando que tem como a mídia mentir pra gente com dados com informação como a mídia pega aqui e fala não olha só o cartão corporativo olha só o desmatamento Bolsonaro está matando as girafas da Amazônia os pôneis os hipopótamos e tudo mais entendeu então a questão é que nós temos aqui outros dados anuais né desde 95 aqui também do desmatamento e mostra que nos últimos 10 anos foi o pior foi mas por quê porque eles escolheram mostrar os últimos 10 anos né por que não mostrar 15 por que não mostrar 20 por que não mostrar 30 por que não mostrar um período muito maior pra trás então é só pra vocês entenderem como aquela caixinha mágica né que ao meu ver e pelo menos pelo conhecimento limitado que eu tinha na época era uma mídia que passava as informações corretamente tudo que aquela caixinha falava eu acreditava cara a gente fala assim olha chegava lá os economistas olha pessoal a sua família está toda desempregada vocês praticamente não tem o que comer mas está tudo certo o plano real foi um sucesso e eu ficava pensando assim caraca irmão mas será que só aqui está errado então né só aqui onde eu conheço eu os meus amigos as famílias os meus amigos será que só nós somos todos pobres miseráveis e aí dá a impressão que a sociedade como um todo está fazendo algo de errado né dá a impressão que você está fazendo algo de errado né e não que que tem algo de errado que a mídia está recebendo um bom dinheirinho do governo para falar não ô meu fala que está tudo de boa aí vocês vão ganhar milhões e milhões e milhões não é isso é você que está errado entendeu então o que eu quero mostrar para vocês que eu quero levantar a questão aqui levantar a discussão é tem como acreditar na mídia tradicional hoje em dia sabendo que eles manipulam as informações factualmente eles manipulam as informações para fazer com que uma pessoa ou um governo ou uma empresa pareça ser melhor ou menos pior ou melhor ou sei lá como que vocês quiser colocar elas em uma régua moral né mas como que a gente quantifica isso né será que a Coca-Cola é boa ruim várias coisas a gente começa a ficar com tanta dúvida que as vezes a gente chega assim querer dar um grito de desespero por não saber mais aquelas coisas e agora eu entro dentro do meu próprio segmento que é hardware onde tu vê que o pessoal fala assim não o review ela é de graça mas o banner que a empresa pagou 15 mil reais para deixar uma semana no teu site não é de graça né então começa a entrar ali um desvio de moral começa a entrar ali um monte de problemas e a gente conhecendo o brasileiro a gente fica cada vez mais com o pé atrás a gente fica cada vez mais com o pé atrás em coisas tão pequenas as vezes coisas pequenas as vezes coisas realmente importantes a gente não saber mais o que nesses 20, 30 anos no passado da minha vida o que ali foi manipulado e o que não foi e dá aquela sensação de desespero que hoje a gente não tem mais mas graças agora a PL 2630 provavelmente voltaremos a ter né voltaremos a calar as pessoas que estão falando coisas levemente diferentes na internet então vamos ver o que vocês estão falando sobre isso e a gente volta vai e volta de acordo com a necessidade dos assuntos e já vamos chegar na PL 2630 e tal e tal e tal e tal